A comemoração pelo dia de Nossa Senhora dos Remédios começou cedo nesta terça-feira. Às 10 horas da manhã foi realizada a Missa Solene, que atraiu centenas de fiéis até a Igreja de Nossa Senhora, que fica na Praia dos Anjos. O espaço ficou pequeno, o interior da igreja ficou lotado. Na lateral direita não havia mais lugar e na lateral esquerda também não. Para alguns, o jeito foi improvisar e tentar assistir a Missa do lado de fora mesmo. O povo estava alegre, contente, famílias inteiras foram prestigiar esse momento de fé e devoção à Santa Padroeira de Arraial do Gado. No momento da paz, que faz parte da Santa Missa, os amigos e amigas se cumprimentaram, cada um do seu jeito, com o seu carisma, mas sempre com um largo sorriso no rosto. E abraçando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu ao seu discípulo, dizendo, No final da Santa Missa, todos queriam posar para as fotos, para guardar de recordação, mais um ano em que estiveram presentes nesse ato de renovação de amor. As mulheres associadas à Igreja Nossa Senhora, soltaram fogos em comemoração, o que não faltou foi esforço e boa vontade, para que a festa acontecesse da melhor forma possível, cativando ainda mais quem persevera, quem carrega no peito a devoção mariana. A emoção é muito grande, pelo fato dela ser a nossa padroeira da nossa cidade, e pelas lutas que a gente vem tendo também, o tempo, a chuva, nos dando assim uma trela hoje, né, com o sol brilhante, e a emoção, só Deus mesmo. Um milagre, né? O que a senhora está achando da festa externa também? A gente está aqui dentro da igreja, mas aconteceu uma festa lá fora, o que a senhora achou da festa? Está boa, a festa lá fora está boa, com muito respeito, nós estamos vendo muito respeito dos nossos irmãos, os movimentos e pastorais nos ajudando nas barracas, nós estamos tendo os apoio da prefeitura, né, que nos apoiou, dando-nos cobertura, e, enfim, ela está boa, a festa está boa, apesar, como eu já falei no início, a chuva não nos atrapalhou, nós estamos na luta, na guerra, trabalhando, com muita devoção à Nossa Senhora. Só para terminar, fala um pouquinho da associação que você tem. A Associação de Nossa Senhora do Gemédio, apesar de eu não ser cabista, mas eu já me considero pelos anos que eu moro em Arraial do Cabo, ela, a Nossa Senhora do Gemédio, é uma santa padroeira. Eu sou devota de Nossa Senhora da Conceição, mas sou presidente da Associação Nossa Senhora do Gemédio, e eu aprendi a ser devota de Nossa Senhora do Gemédio também. Ela é a nossa intercessora, né, e ela é um remédio eficaz para o nosso corpo, alma e espírito.